Vamos conversar agora com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia a todos. Em Arcos, uma criança de 11 anos foi abusada sexualmente. O suspeito do crime foi preso pela polícia civil na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Ele estava foragido da justiça. Segundo a polícia, o suspeito era vizinho da vítima e teria abusado sexualmente da menor com quem mantinha contato frequente. Após apurações, o crime teria sido confirmado e o suspeito fugido da cidade. Em Pouso Alegre, motorista de um caminhão basculante morreu carbonizado após a caçamba do veículo tocar na rede elétrica. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a rede no local é de média tensão. Ao manobrar para descarregar material, a caçamba rompeu os cabos e provocou um curto-circuito seguido de incêndio. O motorista do caminhão não resistiu e morreu ainda no local. Em Itajubá, no sul de Minas, a polícia civil apreendeu um helicóptero. A ação faz parte da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, com o apoio de diversas forças de segurança em todo o país. A apreensão é resultado de investigações que visam combater uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Aproximadamente 170 policiais estão envolvidos na operação. Entre os alvos da operação estão influenciadores digitais e empresários, suspeitos de envolvimento com crime organizado. Em São Sebastião do Paraíso, um caminhão guincho que seguia pela MGC 491, sentido São Paulo, pegou fogo. O caminhão transportava um carro e uma moto. Segundo informações do condutor do caminhão, o incêndio teve início dentro da cabine e tomou rapidamente todo o veículo transportador. Apesar do susto, não houve registro de feridos, somente prejuízo material. Ainda no sul de Minas, na rodovia MGC 267, no trevo de acesso à cidade de Campanha, uma colisão entre caminhão e carro resultou na morte de um homem. Com o impacto, o carro capotou e o condutor morreu no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos e dispensou atendimento médico. Em Machado, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou irregularidades no modo de atuação de um centro terapêutico localizado na zona rural de Machado, no sul do estado. Em decorrência das investigações, realizadas em conjunto com o Ministério Público, 19 funcionários da clínica foram indiciados pelos crimes de tortura, maus-tratos, sequestro e organização criminosa. Os funcionários da clínica são investigados por manter internos contra a vontade e submetê-los a trabalhos forçados, em situação precária, sem alimentação devida e com aplicação de medicamentos sem autorização das vítimas. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.